NBA antes de começar o jogo, é um show, um show à parte, ali não é porque eles acham bom não, é pro público ir, é um show à parte, apaga, vai o dinossauro, vai o fantasma, pô, louca, dá a cambalhota, é um show à parte. Se eu assisto, eu sou sócio do Los Angeles League. Então, eu acho que quem faz muito bem isso, eu ando muito nas arenas assistindo os jogos, né? Quem faz muito bem esse espetáculo antes das partidas é o Corinthians, dá um show à parte. Ceará também faz. Ceará, Fortaleza, então não... Eu digo, o Estado, eles têm essa característica. Se tu vai pra um jogo aqui, tu leva um menino de oito anos, o menino doido pelo Real Madrid, pelo Barcelona, pelo PSG jogando só haste, tu vai conseguir levar ele lá pra ver o Caça-Rato lá, no Endolfo Monteiro? Difícil, pô. Nós temos que ter o atrativo, nós temos que querer mostrar o primeiro que tem. Enquanto o Piauí não entender, eu falo Piauí no geral, né? Enquanto o Piauí não entender que jogo não é só jogo, ele é um grande complexo de entretenimento, a gente vai ficar nisso. Tu pega... Todos os estados estão se modernizando gigante. Gigante. Tu pega a linha da Baixada, o cara consegue fazer palestra, consegue fazer show, e assim vai indo. É um complexo de... É um complexo... O Corinthians colocou até uma piscina, né? Tem tudo, então tu chega num estádio mesmo que tu olha, porra, é aqui mesmo. Maracanã não se fala, tu já foi naquele Maracanã Mais, tu chega ali... Eu tive a experiência de ir no estádio do Real Madrid, quem nunca foi, tu deve ter ido já. Surreal, né? Cara, é surreal. O estádio todo, ele é de restaurantes, assim. E tem os tours. Então, assim, o jogo é a cereja. Gente, ontem passou uma reportagem, ontem de noite eu estava assistindo, que eu gosto de dormir tarde, né? Eu até brinco com o time. Normal. Minha mente raciocina melhor à noite, né? Quando o Yelts está abrindo o programa, às vezes eu estou indo dormir. É. Eu fico até de madrugada. Eu não estava passando na Globo, né? O cara estava mostrando com o ingresso. Lá onde fica o shake, lá, é 120 mil reais. Aí o Fred foi e disse, porra, se eu pegar quatro aqui e for lá, é quase um preço no apartamento. Mas tu viu a entrega que o cara está fazendo lá? Lógico que eu não estou falando, que é para ser 120 mil reais. Não, não, mas é sobre entrega. É sobre o que eu estou falando, o que estão apresentando, o que é que o mercado está mostrando. Aí tu quer que a gente concorra com esse mundo paralelo como? A gente não tem um público. Então a gente tem que atrair o público para dentro do estádio. Só vai atrair se tu tiver um atrativo.